E tamo de volta com mais Final Fantasy 5 Pixel Remaster. Será que é hoje, galera? Será que é hoje que o Noir vai zerar o jogo? Cara, é o seguinte, eu não sei quanto tempo a gente vai levar na Torre da Fênix, mas eu definitivamente pretendo zerar esse jogo, hein? Vambora! Vamos pegar o nosso Chocobo... E subir lá no deserto... E subir a Torre que a gente não fez ainda. Acho que vai ser a última coisa que a gente não fez no jogo, né? Opa, passa longe da fenda. Vamos lá. A Torre tá bem aqui, né? Agora basta vir pra cá pro Matinho. Dá a volta. E descer. Vambora! Eu vou descer por aqui porque eu não sei se vai ter combate nessa merda. Ah, uma coisa, galera. Eu troquei as classes do Bartz. Eu coloquei Mímico. Aí, quais habilidades eu tenho? Espada de duas mãos. Disparo rápido e equipar espada. Aí eu dou várias porradonas com a Excalibur. Que dão, sei lá, dois mil, mil e quinhentos. Ficou bem roubado. Se liga. Nossa, eu me ataquei. Beleza. Ok, ficou bem roubado mesmo. Meu amigo. O Bartz se matou, cara. O bichão deixou o Bartz confuso. Ele se matou, cara. Você tá louco, mano? Esse bicho... Caramba, cara. Que bicho forte da porra. Vai lá, Bartz. Olha isso, galera. Olha quanto dano, cara. Mano, esse bicho dá sete de... De... De ponto de job pra gente. Eu nunca tinha vindo nesse deserto aqui ainda. Maluco, que bizarrice. O bicho deu hit kill no Bartz. Quer dizer, ele deu um dano fodido na gente, né? Torre da Fênix. Pra onde é que a gente vai? Oh, era o inimigo, velho. O canhãozão, mano. Meu amigo. Vou buffar todo mundo. A Leanna tá muito forte de berserk, mano. Eu equipei dois machados nela. Ela tá muito forte. Tome. Morreu. Cara, olha isso, velho. Era um chefão. O canhão deu um dano absurdo na gente. Ok. Vamos abrir uma porta. E agora? Pra onde é que eu vou? Por aqui? Mano, esse é qual andar? Caramba, eu não tô entendendo aqui. Vamos lá. É o terceiro andar. Uai. Pera aí, jogo. Jogo, pera aí, jogo. Eu preciso saber uma coisa. Uai. Segundo andar. Uai. Ah. É uma torre de chefões, é isso? Beleza. Terceiro andar. Aparentemente é uma torre de chefões, né? Eita, roleta. Matou a mulher. Sacanagem, mano. Essa habilidade roleta é nojenta, tá? É a pior habilidade que tem nesse jogo, mano. Uma coisa interessante sobre o Bartz, que eu esqueci de falar. A habilidade Rapid Fire, ela é de caçador. Então eu tive que maximizar caçador. Pra gente pegar Rapid Fire. Opa, abriu. Eu acho que eu tenho que ter sorte aqui, né? Porque vão ter chefões pela torre. Aí eu tenho que dar sorte de não enfrentar eles. Olha. Parece que eu tô indo bem, hein? Opa. Dinheiro, olha. Parece que eu tô dando sorte aqui nessa porra. Olha. Ah, se matou. Nossa. Ela matou a própria amiga dela. Maluco. Eu não queria ter ficado muito poderoso jogando de Bartz. Eita armadilha. Mas eu acabei ficando. Nossa, vaso mágico. Não pode usar magia. Me dá um elixir. Ah. Toma. Opa. Loopy. Yuppie. Tá, e aí? Fugiu. Ah. Nossa. Velho. 100 de job. Eu ganhei 100 de ponto de job. Caramba, velho. Eu não sabia que tinha esse... Caraca, velho. Você tá doido? Vamos lá. Vamos lá. Bahamut. Mata essas duas prostitutas. Não morreu, mano. Olha que troll. Morreu, né? Morreu? Aê, boa. Rapaz. O Bartz tá muito forte. Ei, chefão. Ah. Aquele chefão do fogo lá. Eu já enfrentei esse chefão no começo, né? Vamos lá. Vou jogar... Ah, morreu já. Morreu. Não precisei fazer nada. Open the door. Oitavo andar. Vambora. Oh. Ahn... Não tem nenhum baú. Cara, eu tô acertando as portas, né? Será que é... É trocada, né? Em um andar é a da direita, em um andar é a da esquerda. Acho que é mais ou menos isso, né? Ahn. Não precisa gastar uma mana muito alta, não, pra matar essas mulheres, não. O mesmo bicho? O que que ele quer? O que que você quer? Elixir? Toma. O ruim é que eu gastei todos os elixires agora, né? Agora não tem mais elixir. Aê! Nossa lena dominou berserk. Barsarkar. 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 Deixa eu ver uma parada aqui. Duas... Ah, eu tô equipando dois machados, né? É a melhor coisa que eu posso fazer, né? Vamos lá. Ahn... Eu não tenho mais elixir pra jogar no bichinho, coitado. Se ele precisar, eu não vou ter. Mas e agora, mano? Se o bichinho não precisar... Se ele precisar do elixir e eu não tiver, eu vou ter que matar ele? Ahn... Virei sapo. Mano, eu virei. Caralho, petrificou. Um transformou outro em sapo. Décimo terceiro andar. Será que é aqui agora? Ahnão, chefão. Ei, a mão de fogo de novo. Vamos lá. Sagrado. Vai tomar a Holy. Ah, morreu. Nossa senhora. Cara, as armas lendárias são muito poderosas. Meu irmão. Olha a recompensa que a gente teve por ter sofrido tanto nos últimos episódios, galera. A mão de novo, olha. O punheteiro de novo, olha. Morreu, né, mão? Vai bater punheta pra lá, vai. Vambora. Uma coisa interessante sobre o Mímico. O Mímico, quando eu dominar ele, eu vou poder voltar a ser Mystic Knight. E eu vou poder usar o Mystic Knight com a habilidade de buffar a minha espada. E eu vou poder usar o Rapid Fire. Então eu vou poder... Eu acho que vai ficar muito mais poderoso. Cara, eu não tenho mais Elixir, galera. Eu não tenho mais um Elixir pra poder jogar no... No bichinho lá. Fudeu. Me desculpa, bichinho do pote. Eu não vou poder jogar um Elixir pra ele. Eu não tenho. Eu não tenho como. Eu acho que ele vai embora. Eu não tenho como. Ele vai se curar inteiro e vai embora. Eu não tenho Elixir. Eu não tenho. Nossa. Eu recomecei. Meu amigo. Eu não tenho como fazer nada aqui, mano. O que eu faço aqui, doido? Esse bichinho vai ficar se curando pra sempre. Eu vou ter que voltar meu save? Eu não tenho Elixir, cara. Eu não tenho. Eu vou dar um item errado pra ele. Vamos lá. Éter, super poção. Éter, super poção. Água benta. Mano, não tenho Elixir. Desculpa. Eu vou imitar ele pra ver o que que rola. Cara, o que que eu faço aqui agora? Meu Deus do céu. Cara, é o seguinte. É... Eu não vou conseguir fazer esse bicho aqui. Eu não tenho a merda do Elixir. Nada vai funcionar nele. Não tenho o que fazer. Eu vou voltar pro menu. Não tenho o que fazer aqui. Fui. Aê, tamo aqui. Como eu sei que aquele vaso é o do bichinho, vamos nesse aqui. Vambora. Eu tô sem Elixir. Eu não posso mais abrir nenhum vaso. Sinto muito. Vamos lá. Abriu a porta. Maluco, quantos andares tem aqui? Décimo dezoito. Décimo dezoito é foda, né? Décimo oitavo. Ah, tá com medo. Ah, meu... Ah, filha da... Errou. Errou. Cara, esses inimigos são nojentos, cara. Tome, tome. Tome, tome. Vamos. Eu não posso abrir agora, né? Senão pode vir inimigo. Beleza, acabou meu éter. Não tem como descansar aqui nesse lugar, hein? Cadê? Cadê? Cadê o éter? Meu Deus do céu. É tanto item, galera. Cadê meu éter, cara? Bicho, cadê meu éter? Não, não é possível. O éter sumiu. Eu tô cego. Não, eu vou abrir. Eu vou abrir aqui porque eu tô cego, maluco. Não, éter tá bem aqui, velho. Por que eu não tava vendo ele? Que estranho. Ah, destruímos o canhão. Boa. Basta o Bartz e a Lena pra matar o canhão. Não tem essa, não. Não. O éter tá onde? Parece que ele sumiu, mano. Ah, mano. Tá aqui. Às vezes parece que eu tô cego, velho. Tomar no cu. Ai, o punheteiro de novo. Olha. Não vai dar dano. Morreu. Ah, Bartz. Eu não queria que ele fosse o mais roubado, mas agora ele já é, né? Eu não vou abrir os potes. Tchau. Vigésimo primeiro andar. Ahn... 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 Ela vai atordoar todo mundo. Não, não usa éter, não. Meu, tu errou, cara. Esses são os inimigos mais ignorantes aqui dessa merda, né? Fica colocando os outros pra dormir. Morreu. Chato pra porra. Combate. Ah, o punheteiro de novo. Morreu. Morreu. Acabou. Vamos lá. Vamos lá. Sagrado. Morreu. Caramba, velho. Você tá doido? Mais, chefão. Só tá vindo o chefão. Maluco. O grupo inteiro tá forte. A Krillie tá forte. O Bartz tá forte. A Lena. Caramba. Isso é por causa das armas lendárias, mano. Eu acho que são 30 andares, galera. O jogo não ia fazer a gente andar quebrado, né? Tipo, 28 andares. Com certeza são 30. Ah, roleta. Matou a própria amiga. Se fudeu. Toma meteoro aí. 24 andares. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um oitavo. Maluco! É o último agora. Tinha que vir bicho, né? Toma a Holy, nojenta. Ah, mandou pra trás. Que bizarro. Mas ela mudou minha formação. Não. Toma a meteora, mãozinha. Tomara que o último chefe seja um desafio, né? Vamos lá. A Lena... O quê? Hiryu? O Hiryu tá aqui? Mano, ele não tinha morrido. Esse é o dragonete do vento que te salvou? Mas o Hiryu tinha morrido. Quando a Lena foi possuída. Hiryu, o que você tá fazendo? Ele disse que quer te ajudar. Hiryu! Vai aonde, desgraçado? Caralho, a gente subiu a torre inteira. Ele desceu. Caralho! Não, peraí. Ele quer... O que que aconteceu, velho? Lena. Hiryu sabia que não tinha muito tempo de vida. Então quer dizer que na floresta antiga, quando ele me salvou... Parece que ele veio até aqui pra te ajudar com as últimas forças que ele tinha. Hiryu! Maluco! Como assim a mamãe não vai aguentar? Querida, o médico fez o melhor que pôde. Aparentemente, a única coisa que pode curá-la é a língua de um dragonete do vento. Lena! Aonde vai com essa faca? Não vai fazer o que eu estou pensando. Meu! Pare! Senhor, deixe comigo. A Lena ia matar o Hiryu quando ela era criança? Princesa Lena, se você o matar, terá exterminado o último dragonete do vento. Além do mais, sua mãe, a rainha, sempre teve muito carinho pelo Hiryu. Você realmente quer cortar a língua dele? Não! Princesa, seu pai vinha aqui todos os dias para refletir sobre o que fazer. Mas talvez seja melhor assim. Mamãe! E se eu tivesse escolhido, sim, cortar a língua do Hiryu? Oh! O dragonete do vento se transformou em uma fênix e confiou sua força e alma Lena. Recebeu a invocação da criatura fênix? Maluco! Hiryu! Obrigada! Caralho! Acabou, velho! Caralho! A gente ganhou a fênix! Ahn... 99! Revive um membro do grupo dando saúde total. Dispara fogo que ataca todos os inimigos. Meu amigo! Eu não vou mais usar o Hiryu, eu vou usar a fênix. Bom, agora é só a gente vazar, né? Caramba, conseguimos! Ae, tamo aqui fora. Olha, foi... Foi uma bela... Um belo farm, né? A torre da fênix, se eu tivesse mais elixir, eu acho que eu teria saído com 700 pontos de job do Mímico ali. Não teria saído com um pouquinho, não. Eu não vou usar a fênix aqui porque... Não vai fazer sentido. Mas eu queria testar ela. Nossa, mano. A Lena só erra o ataque. Ae, pronto. Eu tô aqui pensando, galera. E se eu tivesse utilizado... Se eu tivesse cortado a língua do Hiryu, hein? Será que se eu tivesse cortado a língua dele, teria feito alguma coisa a mais? Será que eu teria que lutar? Vamos encher a vida aqui na cidade aqui. E se preparar pro confronto final, né? Que eu não sei se é um confronto final. Ou se é só... Ou se o jogo vai enrolar a gente mais um pouco, né? Tomara que o jogo não enrole a gente. E aí Ô, desgraça. Só... Só tem bichinho escroto aqui, mano. Meteoro. Sai fora. Nossa, deram cinco pontos de job. Eu só não farmo mais, sendo muito sincero. Senão o boneco vai ficar ultra roubado. Eu não ia nem jogar de Mímico. Mas como eu achei a combinação poderosa... E eu sempre quis fazer o Bartz um... Um cara que fosse bater. O Bartz e a Lena, no caso, né? Eu acabei fazendo o Mímico, mais o... O Guerreiro e o Caçador. Vambora. É agora, galera. O confronto final. A última front... Eu passo em qualquer fenda? Tipo, qualquer fenda? Eu acho que é qualquer uma, né? O que é aquilo? A fenda. Não dá pra lutar contra ela. Estamos sendo sugados. Ótimo. Ganhamos uma carona. Aqui vamos nós. Aê, mano. Chegamos. Ué, mas a fenda trouxe pra onde? Nossa, deserto? Olha essa música. Beleza, os inimigos são fracos, né? Acho que os inimigos são de acordo com o cenário, né? Que eu tô aqui, então os inimigos são fracos. Caramba! Caramba! Os inimigos são fracos. Ah, vamos lá. Ê, bati. É muita covardia, né? Você ver inimigo durante a esteirinha, né? Da areia. Ê, terremoto! Vou ter que colocar todo mundo pra flutuar aqui. Vamos lá. Cura geral. Ah, vamos lá. Pra ninguém morrer aqui, né? Olha! Não tem nada pra baixo. Por mil anos, nós estivemos aprisionados na fenda. Ó! Quando o Ex-Death adquirir o poder do vazio, nosso novo mundo, o mundo de trevas nascerá. Vocês importunaram o Lord Ex-Death por tempo demais. Vocês importunaram o Lord Ex-Death por tempo demais. O vazio será o seu túmulo. Maluco. Eu vou ter que enfrentar os generais dele, é? Ó! Eu já tô em outro lugar do mapa. Um baú pra cá. Éter. Que inimigos são esses? Ok. Eu tava aqui pensando, galera. Tomara que não falte luz aqui no Rio de Janeiro, hein? Se não, esse episódio não vai sair, não. E esse bicho bomba aí, mano? Essa granada, ele... Autodestruição. Filho da mãe. Agora que eu me lembrei. Elixi... Aí, o elixizinho, hein? O elixizinho que eu precisava. Agora o bicho vai se explodir na... Ah, morreu. Não deu tempo de se explodir, não. Matéria escura? Cara, tem jobs, galera, que eu não upei, mano. Tipo, apotecário, bardo, dançarino. Eu larguei de mão. Tem alguns jobs que eu simplesmente não vou usar. Eita! Eita! Vamos lá. Eu não quero saber o que esse bicho faz, hein? Inspetor de nível. Eu não tô nem aí pro que esse bicho faz. Ah, se eu vier... Eu vou vir pra cá. Aquela corrente ali parece que me joga no vazio, se eu for por ali. Parece que ela me joga lá embaixo. Morreu. Caramba! Pelo menos a gente tá deletando os bichos com uma facilidade, né? Poderia ser pior. Poderia faltar luz. Tem um baú ali em cima, tem a passagem pra lá. Eu tô com medo de fazer os objetivos, porque pode faltar luz aqui em casa, hein? E eu gravo no formato que não dá pra... O formato que eu gravo não tem como... Eu perco a gravação quando falta luz. Não tem como recomeçar e juntar o vídeo. Espada sangrenta. Espada sangrenta. Agora tem duas Blood Swords, né? Mas eu não vou usar. Não tem como recomeçar. Olha só onde estamos. A gente tá naquele lugar lá, ó. Naquele barzinho lá secreto. Não dá pra tocar, porque tá parado no... Tá parado no tempo? Ah, galera. Por isso que aquela porta... Por isso que aquela porta não abria quando a gente interagiu com ela na cidade, né? Porque ela tá parada no tempo. Ela traz a gente pra cá. Aqui basta eu acertar o caminho, né? Pra cá não é. Tomara que não falte luz, meu Deus do céu. Maldito Rio de Janeiro. Favela. Opa. Curei. Acho que é só sair agora, né? Não tem como interagir com nada. Tá parado no tempo. Olha só. O jogo adora o matinho, né? Pra gente ver. Olha o outro tamanho... Não tem o que fazer aqui, né? Vamos lá. Bahamut. Não, Leviathan, vai. Leviathan parece ser o suficiente pra lidar com eles. Aê, pronto. Ah, caralho. Pra cá, pra cá. Baú. Presa do dragão. Eu nunca uso essas merda. Toda hora, bicho. O dano sagrado cura a chama branca. Que é esse inimigo aí. Que é esse inimigo aí. Olha o que é esse inimigo aí. Olha só. Maluco Leviathan é forte, hein O Leviathan é uma boa alternativa, né Ele é meio termo, ele não é o Bahamut Ele não vai dar o dano absurdo Mas ele faz o trabalho bem feito quando precisa Tsunami Ah lá, matou, mano Os bichos não tomam banho, né Aí eles ficam fracos contra a água Contra a Rexona, essas coisas Ô O laço é a Ribbon Ribbon é o que a gente usa pra Ficar imune a vários efeitos, né Mas eu não posso equipar Porque eu não tenho dançarino Deixa eu ver aqui, ó O laço é o item Pera aí É só o dançarino e o freelancer Autônomo, né Equipe Essa merda Bastão de Lirit Não vou usar também essa merda Aprimorada O que que é isso? Ah, é aquela espada lá Que aumenta o dano das coisas Eu não vou usar também, não Morram 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 Vegetação Morra Tem que resolver isso aí, tá ok Amazônia aí Amazônia Amazônia aí, tá ok Acho que não tem mais nada aqui, né Vamos usar o Ether na menininha aqui Porque ela gastou muita mana Ether, 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 Ether Cadê o Ether? Cadê a porra? Vamos lá Eu tô aqui rezando pra não faltar luz Por favor Olha Essa floresta é tão tranquila Por que vou... Por que não descansa aqui Por toda a eternidade? Eita, maluco Tô fudido Vou apanhar Bufa geral Vamos a Holy nela Ela parou a Lena no tempo, né Desgraçada Envelheceu a Lena Olha que desgraça Ela odeia a Lena, é isso? Vai tomar mais Holy Vai tomar no seu... Morreu Caralho, morreu Os chefões não aguentam a gente O chefe não aguenta com a gente não Reborre tudo Caralho Beleza, vambora Uma caverninha Caralho Morreu tudo Uma caverna escura Aquilo é um catopebla? Parece um catopebla, né? Ih, eles tomam dano Holy Eles se curam com dano Holy Oh, desgraça Por favor, não falte luz, papai Papai do céu Eu quero terminar esse jogo ainda hoje O senhor não vê o quanto eu dou duro no meu canalzinho? O que tem pra cá? Tem um caminho pra cá Ai, dragão mestre Se esse é dragão mestre, o outro era o discípulo Referência aí Morreu, né, bicho? Quando tem alena Você não aguenta, né? Anel coral Coral ring O que esse anel faz? Absorve a água Legal Não preciso, não Eu não preciso esse ring Oh, meu Deus do céu Vários catopebla Eu queria usar o Odin Porque ele custa menos Mas O Odin tem chance de não matar ninguém Ele tem chance de usar Gangneer E ainda não matar ainda, né? Ai, petrificou É um filho da puta Ai, petrificou mais um Desgraça, mano É o catopebla Morreram Caralho Vambora daqui Sai, 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 sai Petrificar é do demônio Não é legal, não Agulha douro Agulha douro Ah, peraí Eu tô ouvindo errado Tinha um lugarzinho Pra gente olhar Não tinha numa cachoeirinha Que empurrava Agora já era, mano Peraí Vamos entrar aqui Pra gente ver Ah, não Tá certo Nossa, o que que é isso? Ômega Puxo É o Ômega Weapon Dos outros Final Fantasy Maluco Maluco É aquele Ômega Weapon Que tem nos outros Final Fantasy Lá Ai, não dou dano Ai Ai O Bart não dá dano Ai, ninguém dá dano nela Ai, que legal Jogou um troço Que deu todos os debuffs no bicho Ai O Bart não pode bater Caralho Eu simplesmente não posso bater A Lena não acerta O Bart não pode bater Como é que faz isso aqui? Hã? Final Ah Caralho Morreu o grupo Bicho Você é louco? Final Fantasy Olha o que que traz pra mim Tá, vamos lá Excalibur Hã Pode ser usado com duas mãos Ataque Espada Sangre Vamos colocar Aprimorada em você Hã Vamos lá Nossa Vai faltar luz Eu não vou zerar esse jogo, hein Vejam bem, galera Hã Ferris Tá tranquila Anel das chamas Vou colocar um anel Anel da repulsão Não sei se vale a pena, hein Pra ficar imune ao ataque do bicho Vamos deixar do jeito que tá Porque não tem porquê Eu acho que essa daqui A nossa Berserker Podia tá Podia tá imune ao anel da repulsão Bom, vamos lá Eu acho que o bicho não dá nenhum ataque mágico Ele dá uns Efeito de robô, né Ah lá Raio atômico Puta que pariu Morreu o grupo inteiro Cara Quem é que desenvolveu Uma merda dessa, galera Quem desenvolveu Uma merda dessa Olha isso Morreu o grupo de novo Quem desenvolveu Uma merda dessa, cara Morreu Morreu Não tem o que fazer Morreu tudo Maluco Bicho O que que tá acontecendo aqui? É RNG Isso aqui? Não adianta nada Ele vai me matar de novo? Ele vai me matar de novo Porque se for Eu vou largar essa merda pra cá Eu vou largar isso aqui E que se foda E que se foda, mano É o último bicho daqui Se bobear Vai faltar luz aqui em casa Vamos lá Vamos tentar Buffar o grupo Ó, ó Raio atômico Puta que pariu Morreu todo mundo Não dá Não dá Ele mata Ele mata Ele ataca Junto comigo Ele mata todo mundo O que que eu faço aqui? Olha isso Eu já sei o que eu vou fazer já Tá matando Ah lá, filha da puta Levou a gente embora Tá, vamos lá Eu não vou editar essa merda não Vocês vão ficar vendo eu bater nele É o seguinte Anel das chamas Tem? Não tem Anel coral Anel da repulsão Eu acho que eu consigo usar Anel da repulsão E eu acho Eu acho que isso vai me proteger Vamos lá Será, mano? Eu já tô até com aquele sorrisinho torto da cara assim Ah, meu Deus do céu Vamos lá Eu nem usei o flutuar Ah, puta que pariu Ataque delta Boa, falhou É, mas também não deu dano, né? Desgraçado Zero 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 Aí é foda, né, jogo? Aí você tá de sacanagem com a gente, né, jogo? Porra, mano Ah, não, mano Ah, não Ah, não Aí não Aí não Aí não Ridículo Ridículo Escroto Como é que enfrenta essa merda? A Krillin não volta, né? Mano Já era, tipo Vamos usar a varinha incrível Volta do começo Raio atômico Voltou nele Curou ele Caralho Como é que pode, cara? Eu não sei o que fazer aqui Como é que faz isso aqui, velho? Morri Ah, não Não, 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 não Olha isso Beleza Bom, é o seguinte Foda-se, né? Eu não tenho uma estratégia pra essa merda Eu sinto muito aí que vocês estão assistindo Eu tô com medo de faltar luz nessa porra Eu não tenho milhões de dólares pra Pra ficar Fazendo isso aqui Pra sempre Vamos lá Anel das chamas Se eu tivesse mais um anel das chamas Eu acho que a gente meio que Conseguia durar mais um tempo Mas não tô com paciência, não Vambora, mano Depois eu vou fazer um vídeo separado no canal Matando esse filho da puta, galera Ai, petrificou geral Puta merda Ai 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 GG A Lena não usa item O grupo inteiro foi petrificado O grupo foi derrotado Olha que maneiro Parece que o jogo não quer que a gente zere, né? Eu tô começando a sacar isso É o jogo trolando Vai faltar luz Vamos lá Ai Meu Deus do céu, cara Ai, caralho Vamos lá Episódio estressante do caralho Mas os catopébola de novo Ah, não veio não Veio outro bicho Vamos lá Vamos lá Meteoro Vou embora dessa merda aqui Vamos salvar aqui Pra não ter aquela Pronto Vamos lá Ah, biblioteca? Ah Ok Honestamente Eu não imaginava que vocês chegariam tão longe Não importa Em breve eu vou livrá-los de suas vidas patéticas No instante em que tocaram este livro Vocês ativaram a chave dimensional Ué, de novo Eu não já enfrentei esse bicho Eu não já enfrentei esse bicho antes Oh, o anel da repulsão tá na mulher Eu esqueci de trocar, velho Ah, eu dei impulso no chefão Ah, que maneiro Beleza, pra ficar mais difícil, né? Maluco Eu não vou atacar, não? Acabei curando a porra do chefão Beleza, não tem problema não Transformou o cara em sapo O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Morreu Maluco É até um alívio a gente conseguir lutar com um bicho desse Depois de tomar uma surra pra aquela porra daquele bicho lá no fundo, né? Ok Derrotado Ah, vamos lá Aqui tem mais um Livro de mil anos Os céus encrespados libertaram o monstro cruel sem alma Ômega era o seu nome O dragão Shinryu veio logo em seguida Nem mesmo as doze armas lendárias conseguiram subjugar esses monstros malignos Dentro da fenda, os demônios foram aprisionados e lá devem permanecer até o fim dos tempos Seus nomes jamais devem ser pronunciados novamente Ih, rapaz, eu falei o nome deles lá atrás No livro, magia, volume, não sei o que, o segredo do fogo absoluto Acumular poder pra essa magia, o usuário fica completamente indefeso, blá, blá, blá Tenham cuidado Pra onde é que vai aqui? Eu não abri aqui? Ué Como assim, cara? Tá, o livro tá aberto ali, e aí? Ah, ô caralho Ninjas Tá ficando bizarro, hein? A gente viaja pra outra dimensão, vai ninja Ah, sobe de volta Meu, tu só errou os ataques, hein, Lena Boa Bora, jogo Caramba, mano, não é possível Olha a porta desse castelo Olha as coisas Pra qual caminho eu vou aqui, doido Eu não sei pra onde tem que ir Se é pra ir pra torre lá em cima Não é aqui, mano Onde é que é, então, doido? Olha esse castelo Vai tomar no cu Vai faltar luz Eu não vou zerar o jogo O gigante de ferro Eu não vejo esse bicho Desde o Final Fantasy 2 Cara, ele tem muita vida Esse bicho, mano Furacão A Lena tá morta Vamos ajudar a matar ele Morreu Olha a quantidade de XP, mano Ah, cara Olha Pessoal tá preso aqui embaixo Dá pra falar com eles? Ah Eram inimigos Mandou um cara embora Mandou o outro embora, mano Não quero ficar Revela sua verdadeira forma Que bicho é esse, velho? Morre Ah, velho Morre logo Ruxa Filho da puta Sumiu com Sumiu com Barks Aê Morreu Desgraçado Sapatilhas vermelhas O que essa porra faz? Ah, não Não De novo Não Eu pensei que era o NPC Cara Minha sanidade vai pro inferno Ah, errou Boa Tá morto, irmão Tá morto Meteoro na sua fuça Vai, revela a verdadeira forma Aí, ó Idiota do caralho Ah, não pegou nada O Dano não pegou nele Vai tomar meteoro na cara Filha da puta Morreu Cara, ele baniu Barks Reduz o dano do grupo Em 50% Cara Você tá doido? Ah, não Tinha mais um ali, velho No canto, cara Ah, que merda, cara Tinha mais um idoso Escondido ali, velho Vai tomar, filha da puta Aqui tem os inimigos Os aliados do X-Death Escondidos aqui nesse lugar Aqui, né Pelo que eu tô vendo Tipo, esse idoso aí Não é um Mas Ó Esse olho é um Filha da mãe Catástrofe Eita Terremotão, hein Morreu Morreu, desgraçado Vai fazer terremoto aí, otário Eu acho que eu vou ter que derrotar todos os servos do X-Death, né O que que aquela sapatilha vermelha fazia, mano Que eu catei Ah, é de dançarino Impede confusão e aprimora a dança da espada Alto lá São vocês que carregam o fragmento do cristal? Sim Entendi Então ele será Então esse será o seu túmulo Porrada Apocalipse Maluco Já era nosso mago, né Filha da puta Roleta Ah, desgraçado Deu miss Faz a roleta aí, cuzão Morreu Inimigos Apelões A gente se vê por aqui Beleza A gente tá Ó Ó Olha Cadê a cabana? Cadê a buceta da cabana? Eu comprei cabanas Cadê as cabanas? Meu, eu tô cego Aqui Caralho, é muito item Eu não arrumo essas coisas Eu deixo pra depois sempre Vamos lá, porra Ah, tem uns feiticeiros aqui Eu não tô afim de enfrentar ninguém Tchau Ó Obrigado Eu estava preso aqui A eras Deixe-me mostrar Minha gratidão Smack Ah Como assim? Cara, eu não vou ficar Entrando nesses lugares Não, mano Olha isso, mano Eu Vamos lá Vamos tentar pegar Ah, viado Filha da puta Ele Ah, velho Filha da puta 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 Ai, fui Maluco, traje arco-íris Que que isso faz? Ah, é de dançarino, pô Eu não vou pegar essa merda não, tchau Eu não vou ficar pegando nada, cara Será que eu tenho que derrotar todos os servos do X-Tef? Onde será que estão todos os servos do X-Tef? Vou usar uns feitiços Ei, garra da mo... Como que tu deixa o ca... Morreu mais um Caralho E agora? Como é que faz isso aqui? A mulher não ataca O outro tá parado A Ferris tá com a catatonia Ai, caralho Morreu outro Ninguém usa item Um tá parado no tempo Meu irmão Ah, fodeu Ah, beleza É, maneiro aí O Final Fantasy, ó Aê Morreu o grupo inteiro Vai lá, Ferris Lena, no caso Erra todos os ataques E morre A catatonia GG, galera Último boss aí, ó Último boss de Final Fantasy 5 Aí, ó Obrigado aí, Final Fantasy 5 Por ser legal com a gente Por mostrar O jogo como ele é E por ser justo Ó, de novo Ah, não Veio outro bicho Vamos lá Leviathan Tá bom É, tô com medo De explorar essa merda aqui Sinceramente Eu sei que é pra ir pra cima Vamos, vamos pra cá Se faltar a luz Que se foda Youtuber é uma profissão de risco Ah, mano Olha o que que veio Olha a garra da morte Veio de novo o debuff Do nojento Garra da morte Garra da morte Na outra, cara Ah, desgraçado Pronto Do nojento 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 Olha... Devora humanos Uma faca eficaz contra humanos Beleza, pelo menos uma arminha a gente pegou Vambora Não tem o que fazer aqui não Era só pra catar umas faquinhas, né Tem outras regiões Tipo Tem umas torres pra gente olhar também Talvez fosse interessante Olhar as torres, mas eu não vou olhar porra nenhuma Ah, meu Deus do céu Ah não, aquele grupo lá Ah, cara, é o grupo lá O grupo da morte Mas morreu o cara, velho Por que que o cara morreu? Eu não entendi, velho Ah, morreu mais um Que porra é essa, cara? Catatonia! Mata Maluco, olha isso, cara Olha o tipo de bicho Que tem aqui, cara Isso não é normal, velho Velho, vou te falar um negócio Que porra é essa aqui, cara Ahn Pra cá tem alguma coisa pra gente mexer É aquela alavanca, né Olha só Tá bom Aqui daria pra explorar, né Ok Safe E no trono Tem nada Oh, caralho Ah, meu Eu não consegui ler Vocês receberam o meu beijo da morte Ah lá, velho Tinha mais um Aquela mulher do porão lá Venham aqui Vou dar a vocês o que merecem Uma morte lenta e dolorosa Pelas mãos da senhora deste castelo Eu, Halicarnassus Halicarnassus era uma cidade grega? Ah, por isso que ele é gay Que isso, velho Geral virou sapo Ah, beleza Filho da mãe Não Eu apertei o botão de ação de novo Ah, maldito, cara Geral virou sapo Cadê beijo da donzela? Estratégia de merda essa, né De transformar o grupo em sapo A gente continua podendo tirar Ela não ataca Morreu Toma Caramba, mano Ó Sua jornada acaba aqui Além deste ponto É onde o poder do vazio está contido Vocês não vão entrar Eita Ai, caralho Maluco Que bicho é esse? Eita Que eu dei 999 Filho da mãe Morreu o grupo Pensei que ele fosse matar o grupo Nossa Ele é fraco contra sagrado, galera Ah, matou o grupo Matou o grupo Morreu Morreu geral Morreu também, filha da puta Caraca, velho Então Então ele ataca junto com o grupo Pelo que eu pude perceber Ele é tipo um behemoth Filho da mãe, velho Olha esse jogo, mano É o jogo do mal, cara O pessoal O pessoal preocupado com o jogo Violento na internet, né Final Fantasy consegue Final Fantasy consegue Fazer tu fuzilar 18 escolas O tanto de merda Que tem aqui Oxê Maluco Ao final Ai, mano Caraca Que bicho é esse, cara? Por que você dá tanto dano? Aê, morreu Filha da puta Cara, ele deu muito ponto pra gente Ó, tem Ó o Gilgamesh ali Não O Gilgamesh tá vivo Ei, fudeu Cara, behemoth É o bicho mais forte do jogo, né Ele ataca junto com você Se tu usa magia Ele usa magia É um bicho que meio que Não tem como É Não tem como atacar Sem perder vida, né Ah lá Ele atacou os dois Será que eu consigo usar Catatonia nele? Ataque e cria Ai, que filha da puta Não, não dá Catatonia não funciona nele Morreu Tem que tomar cuidado Com esses bichos, mano Dois Dois reis behemoth Ai, mano Do céu Ai, meu Deus do céu Ai, filho da puta Se usar magia nele Ele usa meteoro Beleza Entendi o recado, behemoth Eu entendi o recado Meu amigo Nenhum dos dois aliados Que sobraram Usam itens Vamos esperar a morte Então Vai lá Eu não acredito, cara Não Bate Não usa a coraça, não Morreu Cara Olha os bichos Que tão vindo, galera É o demônio É o demônio, cara Gilgamesh Voltou, né Gilgamesh Pera, mas esse é o Gilgamesh de ver Enguarda o demônio maligno Esse é o Gilgamesh de verdade? Parece um Gilgamesh Corrompido, né Um Gilgamesh Do mal Não é o mesmo Gilgamesh Que a gente conhece Gilgamesh Gilgamesh Fala Peraí Barks? Ah, é ele Eita Não é um demônio nenhum É só o Barks Por que você não Me disse logo, cara Ah, eu não gosto daqui Esse lugar é cheio De monstro tenebroso Tô vendo, Gilgamesh Eu percebi Eu não acho a saída Droga Acho que vou chorar Enfim Como vocês chegaram aqui Ou melhor Onde fica a saída Ah, é só ir por ali Então Entendi Hora De uma retirada Estratégica Tchau, Gilgamesh Então Que tal nós cinco Sairmos daqui E vivermos Aventuras espetaculares Ah Ah, sim Aquele lance De salvar o mundo E tal Se vocês sobreviverem Ah, nada de desculpas Com certeza Vamos nos ver de novo Até lá Espero que vocês Me considerem um Deixa pra lá Hasta lá Tchau, tchau Muito foda Tchau, Gilgamesh Tchau Caramba, mano Tá Aqui não tem inimigo Só tem baú Pra cá tem o que? Ah, pra cá O caminho correto Pra baixo Fuma Shuriken Eita Que bicho é esse? Vem a Odin Ah, Gangneer Não, né Odin Porra Odin A gente crente Que ele ia usar Zantetsu Quem ia matar o bicho Será? Que ele ia matar o bicho Uma A gente me tem Que ele ia matar o bicho A gente me tem Que ele ia matar o bicho A gente me tem A gente me tem Vamos lá Filho da puta Virei zumbi, mano Alá, Zantetsuken Beleza O Bartos ainda é zumbi Água benta, por favor Vamos lá, baú Elixir, olha Olha Ok, estamos quase perto do Eu acho Eu acho que estamos quase perto do fim Ah, mano Olha isso, cara Rajada mental Deixou o cara estunado Ah, meu Deus do céu É tudo Aí é foda, né, jogo Vamos lá Elixir Vou ter que usar a merda de um éter aqui Olha o que vem pra nós Bicho que não toma dano mágico Que não toma... Ah, rajada mental Porra Toda hora Vai fazer isso toda hora com a gente O Bartos não pode bater Agora morreu tudo Desgraçado Se não usar meteoro Não morre nada não, cara É brincadeira, cara Eu tô com medo de usar os... Eu tô com medo de... Mexer nos baús aqui, cara Tô com medo de morrer nessa porra Beleza O grupo inteiro tá estunado agora Olha que legal, mano Final Fantasy Rajada mental Rajada mental Rajada mental Estunou de novo Vai ser assim, não adianta Vamos lá, Leviathan Túnica branca Tudo isso pra ganhar uma roupa lavada Vamos lá, éter Tem éter ainda ou tá faltando nessa porra? Sumiu éter Olha lá Desapareceu do... Eu acho que eu usei o último éter já Ah, tá aqui Beleza Ah, um ataque de monstro Esse bicho é aquele lá É o do livro lá, mano Esse bicho vai me matar Igual ômega Ele não toma porrada Ah, um maremoto Oito Bom, galera Como é possível? Oito K de dano Eu nem tenho este HP Eu nem tenho como aguentar um dano desse Como que ele dá esse dano? Como que o bicho se curou? Cara Oito K de dano Na fuça Eu nem essa vida tenho Pra tomar esse dano Eu não vou ficar tentando matar esse bicho Nem fudendo Eu não vou ficar tentando Se embora daqui, mano Não tem como lutar com esse bicho É impossível, cara Vamos ao máximo de éter Que a gente tem aqui É isso Tchau Tchau Baú Oh, meu Deus do céu Ah, rajada mental Vamos lá, Leviathan Eu acho que esse bicho suga Ele não toma dano mágico, né? Esses cristalzinhos Ele não toma dano mágico Filho da puta Mas ele toma dano Eu vou usar a cometa aqui, mano Será que vai dar dano? É, dá mais dano do que meter o horror Vambora Ali em cima tem um baú Tomara que não seja a porra do dragão, velho Na moral Na moral, vamos lá Quicksave Uma shuriken Eu não vou usar essa merda, não Ah, mano Dragão de cristal O senhor não vai matar, não, né, dragão? Eu vou atacar aqui umas magias fortes Aí, morreu Beleza O Bartos dominou Imitar Mano Não tem nada aqui Não tem nenhum baú aqui Ai, o pior Eu não vou atacar Beleza, transformou o cara em zumbi Cara, só bicho nojento Porra Vamos lá Vamos lá O que é aquilo ali, mano? O que é aquilo ali? Aquilo ali parece que vai me matar Pode zumbi Caralho Meu Deus do céu Eu não consigo bater, cara Pior Esse é o pior final de todos, na minha opinião Eu pensei que eu fosse só Zumbi de novo Puta que pariu O único que ataca vira zumbi Toda hora Água benta de novo Inverter polo Vai morrer tudo Proteção Puta merda Eu tô tentando jogar Não consigo Leviathan Beleza Beleza Essa luz Essa luz Ela jamais será de vocês Eita 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 Com essas barreiras Eu sou invencível Vocês acham mesmo que podem me derrotar? Olha Eu acho que se eu bater em todas elas Eu consigo Meu cara Necrófobo Meu Deus do céu Matou? Não Matou? Acho que não matou ninguém não Cacete O bicho não morre Cara Mano Deixa eu jogar Cara Toda hora Velho Matou Porra 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 Minhas barreiras Se fodeu, maluco Precisa morrer agora Vocês não me deixam escolha Provem do meu verdadeiro poder Cadê? Refestelem-se nele Ah, desgraçado Ok Nossa 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 senhora, o Bartz O Bartz é muito mais forte, cara Ô Gilgamesh O quê? Gilgamesh? Cheguei bem a tempo Ora, ora, olá, pessoal Surpresos em me verem Ah, eu não deixaria vocês na mão Seria terrível pra minha reputação Acho que eu ia aceitar isso Até parece Você fala demais Se quer tanto assim lutar Você pode ser o primeiro a morrer Boa, Gilgamesh Peraí, mano Não é pra atacar o Gilgamesh, não Peraí O Gilgamesh voltou Cusão, velho Eu pensei que ele tava do nosso lado É mesmo? Tenta sorte, aeroporto de mosquito Você não passa de uma vela de aniversário Eles tão brigando, velho Perto da chama feroz do meu espírito Eu vou atacar enquanto eles brigam O Gilgamesh tá atrapalhando o cara Acabou meu éter Vou ter que usar o elixir, velho Krillie Seu avô Era um cara muito forte Vovô E você, Ferris Eu te admiro pelo que você é Não precisa fingir ser homem Ô, louco Pra ganhar o respeito das pessoas Gilgamesh Filho da puta Não se cura não, Gilgamesh Lena Sempre tão altruísta com os animais Ah é, a Lena é vegana, né? Nunca perca essa pureza E Barts Eu queria lutar com você mais uma vez Mano a mano Você tem companheiros admiráveis Eu invejo Gilgamesh Gilgamesh Ele tá do nosso lado ou não? Assim complica, Gilgamesh Gilgamesh E eu batendo no Gilgamesh Esse tempo todo Não bate no Gilgamesh, não Meu amigo Vai ser assim Eu vou ficar usando Vamos lá Essa falha é minha Autodestruição Caralho E o Gilgamesh se matou Ele é bom cara, velho Caraca Caraca Alá Conseguimos achar um lugar pra descansar Finalmente Finalmente Mano, Gilgamesh foi muito foda Gilgamesh é o mais foda Dessa história É o personagem principal Depois daqueles monstros Lá no castelo Que matam a gente toda hora É o Gilgamesh Que é o principal Bom, vamos dar aquele save rápido Né? Isso só pode indicar uma coisa Galera É o final É agora, galera É agora, galera É agora Não há nada entre nós e o vilão Vocês demoraram E agora chegaram tarde demais Finalmente Ele é todo meu O maior poder já visto pelo homem O poder de controlar o universo O poder do vazio Olha só Ele virou uma árvore Ah é O X-Death era uma árvore, né? Esmagarei todos que ficarem no meu caminho E acho que vou começar com seus preciosos Amigos Espero que se divirtam Vendo seus companheiros sendo sugados pelo vazio Não! O castelo mal, mano! Já era Seed e Midi Pare e solte eles Muaha E agora? Vocês também vão encontrar o seu fim Dentro do vazio Mano, e agora? Caraca Ó O pai do Bartz Bartz, levante-se É o pai dele, mano Deu pra ver a... Era o único que não apareceu Ah lá, é ele mesmo Pai Ah lá, os guerreiros O Galuf O Galuf vai voltar O Galuf tá ali Vovô Galuf Entram os guerreiros da Aurora Bartz, Lena Farris e Krillie Nós vamos conter o vazio Vocês cuidam do Ex-Death Os únicos que podem salvar o mundo do poder da destruição Da escuridão São os guerreiros da luz Vocês, agora vão! O que? Por que o poder do vazio está desaparecendo? Não importa Tomem isso Pai Papai Ah lá, o Rei Tycoon, velho Agora Essa é a chance de vocês Aproveitem-na Destruam o Ex-Death Avante, guerreiros da luz Caralho Vamos, porra Ex-Death Prepare-se Porque aqui vamos nós Ah, eu vou morrer Nossa O cara tá só a cabecinha Morreu? Meu Deus do céu Já matou um Cara, essa habilidade deixou ela Petrificada Não apenas deixou ela no chão Petrificou também Mais um Filho da puta Vamos lá Explosão no Bart Tudo bem Morreu o Bart Não tá tudo bem não Não tá tudo bem não Ex-Death Por isso que o nome dele é Ex-Death Porque toda vez que ele usa alguma coisa Morre gente Vamos lá Com cuidado Se faltar luz Já sabem, né galera Eu não sei porque eu tô falando Sobre faltar luz Porque se o episódio não sair É porque faltou Morreu? Ex-Death foi engolido Pelo vazio Não Por quê? Eu deveria comandar vazio Como? Como? Eu sou Neo Ex-Death Todas as lembranças Dimensões Vidas Tudo isso retornará ao nada E então eu também poderei desaparecer Para sempre Ah! Velocidade da luz Maluco Que porra é essa? What the fuck? Ok Vamos lá Bahamut Meteoro Eu nem sei o que tem que bater aqui Ele tem várias partes do corpo, mano A cara não é, né? Deve ter uma que cura Uma que dá magia A gente tem que ficar matando Vamos lá Meu coração tá batendo, velho É o boss final, caralho Se eu fizer merda Eu morro Eu tenho que tacar tudo que eu tenho de mais dano aqui Opa Vai lá Meteoro Faz alguma coisa, meteoro Onda de vácuo Matou Matou a Ferris não Tá viva Morreu alguém? Meu Filha da puta Olha o que ele fez, cara As leis do universo foram quebradas E daí? A lei no Brasil é quebrada o tempo todo? Fogo mais Matou a Lena Cruz Suprema Meu Deus do céu É um Dragon Ball Z Vai morrer o grupo Ah não, não Matou Matou Vamos imitar Porque a gente usa a Fênix Ah, meu trovão Matou Ai, caralho Vamos lá Ressa O boss tem que bater, cara Não adianta Ai, bate Deixa eu jogar Filha da puta Eu não consigo Já era, galera Não tem como ressar ninguém Adeus, X-Deaf Ae, morremos Vamos lá É o seguinte Eu já meio que desenvolvi uma estratégia aqui Eu morri demais aqui, galera Na moral Final Fantasy 5 É ótimo o jogo Maravilha Mas é aquela história A sanidade mental vai pro caralho Eu meio que desenvolvi uma estratégia pro final Se a gente usar o Odin A gente consegue matar a parte de trás Do 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 X-Deaf E a gente não morre pra ele É a única coisa que vai dar problema pra gente É a parte de trás do X-Deaf É a bunda dele O Odin consegue matar a parte de trás dele Se o idiota não usar Gangneer, né Tem a chance dele usar errado, né Tem a chance dele usar Gangneer no lugar, né Ae, boa Foi engolido Tomara que ele não mate a Krill A Krill A Krill tá quase castando Vai lá Comando vazio, X-Deaf Comando vazio Eu fiz um monte de alterações Eu morri aqui diversas vezes Eu acho que essa é a melhor estratégia que a gente tem Eu não grindei todos os jobs Então caguei Vambora E tomara que não falte luz, né Voltando àquele velho assunto Se você está vendo esse vídeo É porque não faltou luz E eu consegui matar o X-Deaf Eu tô aqui a tarde inteira Já são... Oito da noite Vambora, X-Deaf Odin Ah não, Odin Não, filha da puta Ele usou a Gangneer, cara Não é pra usar Gangneer, não É Zantetsuken Já era Meio que já era, tá Ae, ele usou Boa, ótimo Perfeito Maravilhoso Maravilhoso Agora eu vou ficar atacando o Meteoro Agora é perfeito, mano A parte de trás morreu Agora ele pode ficar usando Alma Gesto Mas ele não vai matar a gente Alma Gesto Que é roubada pra cacete, tá Deixa eu me curar aqui Agora a gente Agora a gente tá meio que salvo Agora é destruir as partes individuais que sobraram Alma Gesto Ok, tô vivo As leis do universo foram quebradas Topa todo mundo aqui Cara, eu vou meter Explosão aqui na parte de trás Que tem um leão ali Que é a parte mais ignorante dele Dissipou a velocidade Do Bartz Vou ter que buffar de novo Ou eu uso o Bahamut Vamos buffar o Bartz de novo Cruz Suprema Essa habilidade é insana, mano Ai, não Beleza, causou Oh, o Bartz saiu Morreu Filha da puta, velho Vou ter que usar a Fênix Pra dar dano junto com a Com o Rei Surrect Nossa Senhora, cara Vamos usar o Golem Pra proteger a gente Eu vou ter que usar um Elixir Não tem escolha Boa, ele errou Ele bateu no nosso mago Nosso mago acordou E ele errou o ataque Tamo quase conseguindo, galera Maldito X-Death Usou de novo Ok Tá quase morrendo, velho Tá quase indo, desgraçado Uma hora você vai embora Pro inferno, X-Death Eu não vou ficar limpando Debuff de ninguém, não Vamos usar o Bahamut Pra ver como é que Uai, só deu Vamos lá, Bahamut Não tá morrendo Não tá morrendo nenhuma parte Eu não vou limpar Veneno nenhum, não, mano Morre logo Aê, morreu Morreu alguma coisa nele Ai, meteoro Filho da puta A Krillie e a Lena morreram Essa Krillie Matamos a cabeça dele, galera Morreu Não acredito, velho Consegui, porra Velho Eu tô a uma hora e trinta Na frente desse boss Se faltar luz E o vídeo não sair É porque eu morri, galera Vocês vão me ver no noticiário amanhã Maluco Caralho Conseguimos, velho No início só havia o vazio Mas do vazio surgiram quatro essências Elas formaram os cristais E assim o mundo nasceu A esperança abençoou a terra A coragem ardeu em chamas A devoção transformou a água nas sementes da vida A paixão pelo conhecimento espalhou sabedoria pelos ventos Se algum dia o vazio ameaçar e engolir tudo Enquanto as quatro essências existirem na humanidade A luz sempre renascerá As quatro essências devem emergir do vazio E urdir a luz mais uma vez Conseguimos, cara Ex-Death Agora ele realmente é morto, né Ele realmente morreu Bartz, levanta a porra Restos, amiguinho O vazio ainda está aqui Mas nós derrotamos o Ex-Death Quer dizer Será que porque os cristais se foram É por isso, né O vazio vai engolir o mundo O Ex-Death quebrou os cristais, né Hã? O que que é isso, Krillie? Tem três cristais com ela Krillie, onde é que estavam esses cristais aí? Esperança Abençoe a terra Os quatro guerreiros da luz Se tornaram os novos cristais Os valores deles Viraram os cristais Coragem Acenda as chamas Devoção Devoção Sopre vida nas águas Paixão Espalha o conhecimento Pelos ventos Caramba, mano Restauramos o mundo O que que é isso? Os cristais agora estão em novas localizações, né? Na verdade, o mundo se uniu, né? O mundo se uniu de novo. Então, os cristais não estão mais onde os humanos tinham colocado eles no mundo 1, né? Eles voltaram aos seus locais de origem. O mundo está começando a renascer. E os cristais também. Ainda restavam algum poder nos fragmentos. Ainda bem. Lena, Ferry, Skriller. É graças a vocês que cuidaram bem dos fragmentos. Você também, Bartz. E o vovô? Agora o vento voltará, Tycoon. Correto, minha querida. Olha o pai dela, o rei. Ah, não. Todo mundo está... Ah, os heróis, mano. Pai. Vobô. Pai. Papai. Kelger e Shizat. O mundo ainda precisa de vocês. É cedo demais pra vocês se juntarem a nós. Vão. Voltem para o seu mundo. O mundo que vocês salvaram. Tchau, Galufi, mano. Tchau, Galufi. O que... O Hiryu, mano. O Hiryu vai levar a gente embora. Não consigo ficar acordada. Como assim? Não vamos. Aguente firme. Não durmam. Vocês não conseguirão voltar. A última luta me esgotou. Ah. A Lena morreu, galera. O final é diferente. Se o personagem morre... Caralho. A Lena foi justamente o personagem que morreu. Não. Peraí. Ah. Vovô. Vovô. Ah lá. O Cid e o Midi. Chegou uma carta. Cid e Midi, como vão? Sou eu, Bartz. Adivinhe só. Nós voltamos. Mas a Lena tá... A Lena tá junto? A Lena... A Lena não tá com a gente, cara. A Lena morreu, velho. A sensação é de que... Aquela luta não passou de um pesadelo. Desde então eu tenho viajado pelo mundo. Parece que tudo ficou mais tranquilo como era antes. Mano, cadê a Lena, cara? A Ferris virou rainha. O chanceler de Tarkun está muito animado. Ele não para de repetir Princesa Sarissa. Perris tem certeza de que Lena vai voltar um dia. O povo de Baal está preocupado porque eles não têm um herdeiro ao trono. Ué, a Krille governa, porra. Talvez Krille se torne rainha. Que loucura, né? Loucura nada. Tem que ser a Krille. Eu voltei para a Lynx. Lynx. Pensei em passar um tempo perto dos meus pais antes de botar o pé na estrada de novo. Ah lá. O Boco teve filhote, mano. A mulher do Boco. Tá, porra, Bolsa Família. Ah, sim. Meu melhor amigo virou papai. Na próxima vez, passe lá para vê-los. Eles são muito fofos. Ah lá. Os filhinhos do Boco, mano. Cadê a Lena, velho? Um ano se passou desde então. Acho que vou voltar lá. No lugar onde meus amigos repousam. Se por acaso algum dos outros perguntar de mim. Não. Com certeza eles virão. Diga a eles que eu quero vê-los de novo, está bem? Hum. O que será que aconteceu com ela? Tadinha, cara. Porra, perdemos a Lena, cara. Eu não sabia que tinha essa merda aí não, cara. O jogo me trou... Esse jogo só me fudeu, galera. Esse foi o jogo mais... Mais perigoso de ser jogado, mano. Caraca, mano. Lena. Cadê você, Lena? Vocês foram mesmo sugados para dentro do vazio? O que foi isso? Posso jurar que eu vi alguma coisa? Esse ainda não é o seu lugar. Será que é a velhice? Eu já se perdi. Eu já se perdi. Eu já se perdi. Se o Galuf e os outros não tivessem me ajudado, eu estaria... Os cristais foram restaurados e tudo está em paz, mas por algum motivo eu estou triste. Ah, mano, vai te fuder, mano. Acho que é porque... Acho que é porque a Lena não está aqui. Hã? Galuf, é você? Como assim? O Barsi ficou esquizofrênico. Caralho! A Lena voltou, velho! A Lena está de volta, cara! A Lena está aqui! Não é possível! A Lena está aqui, cara! Eu não te disse? Ela voltou... Ainda não era só hora de vir para onde estamos. Ela está aqui, velho! A Lena está viva, cara! No fim das contas, depois da batalha, a exaustão me venceu. Eu não tive força para escapar do vazio. Ela está viva! Eu vi todos vocês se afastando cada vez mais, até virarem minúsculos pontos de luz. Então, pouco a pouco, eu comecei a me sentir melhor. Por favor, não falta luz, não. Mas então, eu ouvi a voz do meu pai. A Lena, cara... Ainda não era só hora de vir para onde estamos. Os cristais recuperaram seu poder. Dessa vez, cabe a nós protegê-los. Meu Deus do céu, eu estou emocionado com esse final, cara. Como o meu pai e os outros os protegeram. Ei, vocês estão ouvindo isso? O que, Lena? Sim, estou. Eu não estou, Lena. Não estou ouvindo nada. Só estou ouvindo a música. A voz do vovô... Ih, mano, está todo mundo louco. Não, só o vento passando pelas árvores. O ondular das águas. Só o creptar das chamas. A tranquilidade da Terra. Não sei. Não tenho certeza do que é, mas... Eu ouço. Sim, algo caloroso. Vamos. Vamos para onde, porra? Nossa, tomei um susto, velho. Pensei que o Galuf ia voltar à vida. Maluco, cara. Eu não acredito, mano. Cara, esse foi o melhor Final Fantasy Pixel Remaster até agora. Esse jogo merece... Porque, cara... Se você jogou Final Fantasy XVI e está vendo isso, eu te desafio a dizer que o XVI é bom. Tá? Cara, esse jogo é incrível, mano. Eu fiquei puto, eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Eu senti tudo que eu não sentia há anos jogando videogame nesse Final Fantasy aqui, mano. Olha lá eles, pequenininho, cara. Caramba, mano. Bom... Eu não sei se eu deixo os créditos rolando ou se eu pulo os créditos. É capaz de faltar luz no meio dos créditos e eu perder tudo. Eu não sei se eu deixo os créditos. Eu não sei se eu deixo os créditos. Eu não sei se eu deixo os créditos. Amém. 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 Para os fãs ao redor do mundo, passados e presentes, e para a equipe que deu vida aos originais, nosso mais profundo e sincero agradecimento. Cara... Esses foram os únicos créditos que eu deixei até o final, galera. Eles realmente valem a pena. Krillie Maga Branca. Ó! A gente podia ter farmado Blue Mage, mas teria ficado muito fácil o jogo. Se a gente tivesse pego Magia Azul, o jogo teria ficado ultra fácil. Miscaping! A gente podia ter fãs emiêdidos. Não era um abraço. Dá... A gente podia ter feito um... Três jogadores... Na... Надо ficar fechado. E praience... Se a gente vai ter fãs no centro. Fãs no centro. Fãs no centro. O Bartos foi o único que eu me preocupei em farmar skills de verdade, né? Que eu realmente buildei de verdade É o fim, galera Esse foi o Final Fantasy V Pixel Remastered Espero que vocês tenham gostado Vamos salvar aqui Antes de zerar Obrigado por terem assistido, mano Foi uma aventura do caralho Foi de fuder, galera E é com essa maravilhosa logo que a gente encerra o episódio Rumo ao Final Fantasy VI Fui! 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 Fui!